MÚSICA Estamos de volta para mais um programa Cuidar e Guardar Para si que nos está a ver no Hope Channel Muito bem-vindo Para si que nos está a ouvir na Rádio RCS Sabe também que a partir de agora Nos pode ver em direto a cores ao vivo Através do Hope Channel Ou seja, em optv.pt Tenho comigo o pastor Mais uma vez, obrigado, pastor Daniel Vicente É sempre um prazer estar contigo, Daniel Hoje tínhamos já prometido Falar nos programas atrás Quando falámos sobretudo no Cuidar e Guardar Daquilo que falamos Que também era importante Cuidar e guardar Daquilo que ouvimos, não é? Porque a comunicação faz-se nos dois sentidos E foi um pouquinho Isso que abordámos ao de leve Nesse programa Em que falámos sobre a importância Daquilo que dizemos E neste momento Iremos abordar mais o aspecto De saber também Ouvir Cuidar a forma como ouvimos A psicologia chama-lhe A ter atenção em ouvir No sentido da escuta ativa Temos uma escuta ativa Sabermos ouvir aquilo que nos dizem Com a devida atenção As questões de comunicação No ser humano E sobretudo as dificuldades em comunicação Iniciaram-se logo no Jardim do Éden E assim que o homem caiu Ele teve logo dificuldades em ouvir Ele não quis ouvir Deus Assim que caiu Diz-nos a palavra de Deus Que tanto Adão como Eva Em Génesis no capítulo 2 Versículo Perdão, capítulo 3 Versículo 8 Diz que Eles ouviram a voz do Senhor Deus Que passeava no jardim Pela viração do dia E escondeu-se Adão E sua mulher Da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Aquilo que para eles Anteriormente era um deleite Ouvir Deus Com a queda Tornou-se alguma coisa difícil de ouvir Normalmente Hoje também temos Essa dificuldade Não só em ouvir os outros Mas de ouvir Deus Quando efetivamente Sabemos que não fomos Na direção mais certa Quando nós nos enganamos no caminho Ou quando às vezes fazemos Por nos enganar no caminho Também depois Não escolhemos o caminho Que nos leva a ouvir Deus Não gostamos muito Daquilo que Deus por vezes Tem para nos dizer Apesar de que Deus Vinha com todas as boas intenções Falar com Adão e Eva Apesar de saber aquilo Que se tinha passado com eles Deus vinha com todas as boas intenções E queria falar com eles Uma vez mais Só que nem Adão Nem Eva Estavam dispostos a ouvir O peso da culpa O peso da culpa O peso da responsabilidade Que caía sobre eles Porque eles tinham precisamente Essa função Que é o título do nosso programa Cuidar E guardar daquele jardim E eles não tinham feito E eles tinham permitido Que o intruso Que se tinha Portanto confinado Ou seja Que tinha sido confinado Melhor dizendo Porque era Deus Que tinha confinado A árvore Do conhecimento Do bem e do mal Acabasse por ter domínio Sobre toda a criação Portanto Eles não cuidaram Nem guardaram E agora Não estavam dispostos A ouvir Aquilo que Deus Tinha para dizer Mas é interessante Que Deus faz Uma coisa Extraordinária Com este casal Diz que Chamou o Senhor Deus Adão e Eva E disse-lhes Onde estás? Quando Alguém está disposto A ouvir o outro Normalmente faz perguntas Para que o outro fale E ele mostre interesse Por aquilo Que tem a ouvir Da parte do outro E Deus Como um pai Maravilhoso Que é Como um pedagogo Extraordinário Vai usar precisamente Este método Aliás Essa é a primeira Pergunta de várias Que se seguem Exatamente Depois vão existir Uma série de perguntas Deus está disposto A ouvir o que o homem Tem para lhe dizer O homem não está disposto A ouvir Deus Mas Deus está disposto A ouvir O homem E provoca Esse Esse falar Para que possa Ser ouvido Portanto Para que o homem Para que o ser humano Possa ser Ouvido E isto É Uma das Ferramentas Essenciais Para quem Quer Aprender A ouvir E quer saber Ouvir Se nós Falamos Muito Não conseguimos Depois Ouvir O que os outros Têm Para nos dizer Na realidade Acaba por ser Tripartido O que o pastor Está a dizer Em Lucas 8 18 O texto diz Cuidado Como ouvis Ou seja Não é tanto O que ouvis Mas como ouvis E o pastor Está a trazer Essa noção Ou seja Por um lado Nós podemos Não querer Ouvir o mensageiro Por outro lado Posso não me importar De ouvir o mensageiro Mas não quero ouvir É a mensagem Que ele Que ele me quer transmitir E por outro lado Até posso querer Ouvir a mensagem Mas não estar Em condições De ouvir o mensageiro Na realidade Esta questão De como ouvir Não é tão simples Como nós podíamos Pensar logo à partida Não E não é tão simples Quer para quem ouve Quer para quem Quer ser escutado E é aqui Que reside A questão Portanto Na rádio Por vezes Vocês têm Comunicações Com o exterior E quando Por vezes A pessoa que está Aqui deste lado Vamos de alguma forma Abrir um pouquinho Aqui A caixa Aos nossos ouvintes Desvendar a tática Muitas vezes Quem está deste lado O animador Que está deste lado Recebe a chamada E aproveita Aqueles primeiros momentos Em que a pessoa Começa a falar Para fazer alguma coisa E para ajustar Alguma coisa Às vezes ajustar O som Outras vezes Preparar Alguma coisa Que tem de fazer A seguir Enquanto O ouvinte Está a falar Mas Aquele que está A falar Do outro lado Apercebe-se Que eventualmente Não o estão A ouvir Porque há um silêncio Muito grande Do outro lado E normalmente O que é que a pessoa Pergunta Estão-me a ouvir Estão-me a ouvir Precisamente porque A escuta Ativa Não está a receber Sinais de concordância Portanto Não está a receber Nenhum tipo de sinal Porque não nos vemos Estamos ao telefone De que realmente Está a ser escutado Exatamente O escutar bem Não implica silêncio Porque Jesus Não vai Portanto Nesse caso Ele vai dizer Cuidado Como ouvis Ou seja Ouçam Mas ouçam De forma Devida Aquilo que têm Que ouvir E deem sinais A quem estão a ouvir De que realmente Estão a ouvir Na devida forma Por exemplo A pessoa está A falar comigo E eu para mostrar Que estou A ouvir Eu tenho que dizer Ai sim Então E E Mas isso passou-se Dessa forma Olha eu não me tinha Percebido disso Olha que interessante Portanto Este tipo De escuta Ajuda Aquele que está A falar connosco A perceber Que a mensagem Está a chegar Que a mensagem Está a chegar Muitas vezes Até pegar Em coisas Que o outro disse Sei lá Alguém me está a dizer Olha Estou muito triste Que o Porque o meu pai Morreu Então Mas eu posso dizer O facto De escutar Isso com atenção E saber Que estou interessado Naquilo que o outro Me está a dizer Pode implicar Eu voltar-me Para ele E dizer Então E isso Neste momento Era uma coisa Inesperada E a morte Do teu pai Está a criar-te Alguma ansiedade É isso Que tu me estás A querer dizer E portanto Isto ajuda O outro Que está a falar A perceber Que realmente Estamos a cuidar Da forma Como ouvimos O que nos está A ser transmitido Portanto Não nos esqueçamos Que ouvir É muito importante E logo Também após a queda Quando Caim Portanto Está A ouvir O seu irmão Abel A verdade É que ele Não se sentiu Capaz De ouvir O que o seu irmão Lhe tinha Para dizer Ele ouviu Mas não escutou No sentido De atender Àquilo que estava A ser dito Não atendeu Àquilo que lhe estava A ser dito Entendeu Aquilo que o irmão Lhe estava a dizer Como uma acusação Em lugar De ouvir O seu irmão Ele acabou Por Ver Naquilo que O seu irmão Lhe estava a dizer Quando Caim Falou Com Caim Falou Perdão E falou Caim Com seu irmão Abel E se cedeu Que estando eles No campo Se levantou Caim Contra seu irmão Abel E o matou Porquê? Porque ele Tinha dito Se bem fizeres Não haverá aceitação Para ti Se não fizeres bem O pecado Já és à porta E para ti Será o teu desejo E sobre ele Dominarás Portanto Estas palavras De Abel Para Caim Não tiveram Grande acolhimento Da mesma maneira Que as palavras De Deus A chamar Pelo ser humano Também Não receberam Grande acolhimento E portanto Eles esconderam-se De Deus E portanto Depois há toda Aquela série De perguntas Que Deus faz Para mostrar Que quer ouvir O homem Já que o homem Não o quer ouvir Ele quer O homem E continua Deus continua A ter o mesmo Problema connosco Muitas vezes Deus quer Comunicar connosco Quer falar-nos Às vezes quer falar-nos Através de outras pessoas Quer falar-nos Através da sua palavra E nós nem temos Nem o tempo Para abrir a sua palavra Nem o tempo Por vezes Para ouvir os outros Ouvimos muita coisa Mas esse ouvir Muita coisa Não é ouvir Coisa nenhuma Andar com Acaba por ser um ruído Que não nos faz Pensar Ou concentrar Na mensagem E por isso Não ouvimos nada Sem dúvida Muitas vezes As pessoas Vão com os fones Nos ouvidos Portanto Ouvem tudo Menos aquilo Que é interessante ouvir Se alguém Estiver aflito Ao seu lado Não vão ouvir Essa pessoa aflita Ao seu lado Porque estão só Interessados naquilo Que querem ouvir Não naquilo Que eventualmente Têm necessidade De ouvir Existem seres humanos Ao seu lado Que por vezes Estão com dificuldades Que precisam de ajuda E se vão tão Ocupados Em ouvir outras coisas Não ouvem esses gritos De pedido de ajuda Acabam por viver Uma vida Irreal Não é a realidade O que eles estão a viver É centrado em si mesmos Estão centrados Naquilo que eles Querem ouvir E isso Não é aquilo Que Deus Pede de nós O pastor Mencionou já Por duas vezes Que muitas vezes Ouvimos aquilo Que queremos ouvir Esse é também Um ato muito importante Do saber escutar Que é Ter a noção De que em primeiro lugar Aquilo Que a outra pessoa Nos está a dizer Ou aquilo que nós Estamos a ouvir É realmente Aquilo que a pessoa Nos quer dizer Porque muitas vezes Também temos Caímos no erro De ouvir alguma coisa Mas que não é aquilo Que a outra pessoa Quer ouvir Nessa altura Se calhar Até era bom perguntar Olha Tu estás mesmo A querer dizer isto E isto Nós já falámos Um pouquinho Isto No outro programa Quando temos Cuidado De quem fala Mas neste caso Quem ouve De quem ouve Também é importante Nós Portanto Asegurarmos A pessoa De que Efetivamente Aquilo que estamos A receber Como comunicação É exatamente Aquilo que a pessoa Nos está a querer Transmitir Porque muitas vezes É como o pastor diz Queremos tanto ouvir Uma coisa Que interpretamos Aquilo que nos está A decidir Em função daquilo Que nós gostaríamos De ouvir E nesse sentido Até desde o ponto De vista espiritual É evidente Que isto é importante No relacionamento Entre seres humanos Mas é também importante Na nossa relação Com Deus Muitas vezes Nós lemos Alguma coisa Na palavra de Deus Que nos interpela Que nos causa Algum constrangimento Ou se calhar Às vezes Até algum incómodo Era bom Nós falarmos Com Deus Acerca desse assunto E dizemos Ó Senhor Eu li isto Assim 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 Na tua palavra De alguma forma Fui impressionado Em relação À minha própria pessoa Para este assunto Mas Senhor O que tu me estás A querer dizer É isto Assim 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 Sim Porque muitas Se impressionar Que mesmo Que mexa Qualquer coisa É aquilo que os outros Têm de fazer Jacó 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 Disse-nos que era Aqui que devíamos Adorar neste monte Vocês dizem que é em Jerusalém Afinal Onde é que devemos Orar Portanto Ela Interpelou Jesus Acerca Desse assunto E Jesus disse Vem agora Em que nem aqui Nem lá Se adorará Mas o meu pai Quer aqueles Que adorem Em espírito E em verdade Isso é que é importante Portanto Muitas vezes A resposta Que depois Deus nos dá É a mais correta Não é aquela Que nós achamos Que ouvimos Da parte de Deus Mas aquela Que Deus tem Para nos dizer E creio que Neste aspecto É muito importante Que tenhamos Isso em atenção É muito bom Que como pais Às vezes usarmos O livro de provérbios Para dizer Que o filho Ouva a denoestação De seu pai Mas também Nos é dito A cada um de nós Em provérbios No capítulo 19 E no verso E no verso 20 É nos aluno Dito pela palavra De Deus Que o que ouve O conselho E recebe A correção É sábio Ao final Da sua vida Portanto É importante Não só ouvirmos Mas percebermos Aquilo que Realmente Querem fazer Por nós E praticar Sobretudo Saber pôr na prática Aquilo que são Os ensinamentos Que ouvimos Efetivamente É por isso Que Jesus disse Portanto Em Marcos Creio que é No capítulo 3 Exatamente No capítulo 4 Capítulo 4 Verso 9 Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Depois da parábola Do semeador Quem tem ouvidos Ouça E depois O mesmo Jesus No livro Do apocalipse Vai dizer Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Nas sete mensagens Que Deus Transmite às igrejas Ele repete Quem tem ouvidos Ouça Mas parece Não fazer muito sentido Porque questiona Se temos ouvidos Ou não Não é? Olha Quem tem ouvidos Ouça A partir de todos nós Temos ouvidos Ele também não perguntou Quem tem ouvidos Perguntou quem tem ouvidos Ou seja Quem está na disponibilidade Quem está na disposição De ouvir Deus deu-nos uma boca E dois ouvidos É verdade que estamos aqui Mais para falar Do que para ouvir Mas Se estamos agora a falar Foi com certeza Porque também estivemos Dispostos a ouvir A ouvir aquilo que Deus Nos quis transmitir Para nós também transmitirmos aqui E devemos sempre estar dispostos A saber ouvir A saber Dar atenção ao outro Mas dar sobretudo A atenção a Deus Porque se dermos atenção Àquilo que Deus nos tem para dizer Àquilo que o Espírito tem para nos dizer Com toda a certeza Também vamos aprender Ou ouvir De forma adequada Aquilo que os outros têm Para nos dizer Estamos mesmo a chegar Ao final do programa Mas acho que seria importante Mencionar isso Na prática Então o que é que eu posso fazer Para poder ouvir Deus Para escutar a voz de Deus Em primeiro lugar Estar disposto a ouvir Não fazer como Adão Fez Adão e Eva Foram os dois Portanto o que o ser humano Fez logo no início Desafastar Afastar-se Aproximar-se E não afastar-se De Deus O que é que isto significa Quando eu sinto Que determinada coisa Me está a impedir De ter o meu tempo com Deus De ter vontade de orar De ter tempo para comunicar com Deus E para ler a Bíblia Eu devo-me aperceber Automaticamente Como Deus fez o ser humano Se aperceber Que Efetivamente Alguma coisa Se está a passar comigo Que não se devia passar Devo fazer Devo conseguir Reverter o quadro Para ter tempo de qualidade Para ouvir o que Deus tem Para nos dizer Tendo esse tempo com Deus Fazendo às vezes Um esforço Quando não se tem vontade de orar Aí é o momento de orar Aí é o momento de falar com Deus Para que possamos ouvir Aquilo que Ele tem para nos dizer Também ter tempo Para silenciar Durante a oração Para sabermos Aquilo que Deus tem para nos dizer Às vezes até Oramos, oramos Mas nem escutamos O que Deus tem para nos dizer Sem dúvida E se queremos escutar Às vezes fazer perguntas E dizer Senhor Porquê que eu me estou a sentir assim? Senhor Porquê que eu não tenho vontade Mais de falar contigo? Senhor Porquê que me falta tempo Para ler a Tua Palavra? E se calhar vamos ficar surpreendidos Com as respostas Que Deus tem para nos dar E vamos poder ouvir Muita coisa interessante Que nos vai ajudar Com certeza A sermos melhores ouvintes Quer de Deus Quer dos outros Muito bem Nem a propósito Para si que por acaso Só pôde ouvir este programa A meio Sabe que poderá ouvi-lo Na íntegra No nosso podcast Em radio rcs.pt Pode também assistir Este programa em vídeo Em optv.pt Chegámos ao fim De mais um Cuidar e Guardar Música 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 Legenda Adriana Zanotto